Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal aqui, Dr. Sandro, trazendo informações novas para você hoje. Essa semana, Semana da Grana, em 24 horas, dinheiro já começa a ser liberado o 13º. Só que eu vou trazer algumas implicações aqui sobre esse pagamento, vou trazer algumas orientações sobre isso. Vou falar também com você aqui sobre imposto de renda. Tem uma nova definição aí sobre a questão do imposto de renda para vocês. E também vou falar de uma manifestação que foi feita no dia de ontem para vocês. Eu vou trazer aqui um vídeo e eu espero que isso seja ilustrativo e eu quero a sua opinião sobre essa manifestação que ocorreu. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra estar começando essa segundona com você aqui, uma segunda abençoada. 7 horas da manhã, já liberando o vídeo aqui para você, para você colher já essas informações logo cedo, você ficar sabendo tudo o que está acontecendo aí nesse mundo aqui do aposentado, pensionista, do servidor, da pessoa com deficiência. Então seja muito bem-vindo ao canal. Sempre, sempre é uma honra estar com você aqui. Hoje, dia 24 de maio. Você sabe o que se comemora hoje, dia 24 de maio? Se você já sabe, deixe aqui nos comentários. Hoje, devido à data comemorativa, eu vou deixar um abraço especial para a querida cidade de Araguari, lá no Triângulo Mineiro. Vocês vão saber o porquê eu estou deixando um abraço aqui para Araguari, lá no Triângulo Mineiro, na hora que eu revelar para você o que é que se comemora hoje. Então, pessoal, como eu disse para vocês, hoje o vídeo lotado de informações, tá? Vou te fazer um pedido especial. Vou te pedir para se inscrever no Instagram, tá? A gente está fazendo as lives agora a partir do Instagram. Me ajuda? Me ajuda a crescer o Instagram para a gente ficar mais forte, poder fazer as lives e se comunicar lá mais. É mais dinâmico, é mais interativo. Então se inscreve lá no Instagram, no nosso Facebook, que é onde eu estou transmitindo as lives agora, tá? Durante um momento aí o Facebook parou um pouco, o YouTube, desculpe, parou de entregar um pouco nossas lives. Eu vou dar um tempo com as lives aqui no YouTube. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever no Instagram. É o primeiro comentário, está o link do meu Instagram. É só você clicar e se inscrever, beleza? Ajuda a gente a crescer e fomentar o Instagram. E se puder também, se for novo aqui no canal, se inscreve. Isso ajuda e ajuda muito. Como não é novidade para ninguém, eu costumo começar o vídeo trazendo uma boa mensagem aqui para vocês. E como eu disse, não vai ser diferente dessa vez, né? Olha só a mensagem que eu preparei para você nessa segunda-feira, você começar assim, com olhos bem abertos. Começar já antenado, preparado para encarar o que a vida vai te trazer. Só existem dois motivos para uma pessoa se preocupar com você. Ou ela ama muito você, ou ela quer ter algo que você tem, tá? Essa pessoa tem inveja de você. Então é o seguinte, tem duas pessoas que vão se preocupar com você. Aquela que te ama. E aquela que não tem a competência que você tem, que não tem o preparo que você tem e que não enfrentou a luta que você enfrentou. Se você quiser resultados diferentes, não faça a mesma coisa todos os dias. É fato. Só que aquela pessoa invejosa, aquela pessoa despreparada, que não tem a coragem de fazer o que você faz para ser quem você é, ela vai preocupar com você e vai tentar te atacar. Você sabe da nossa história. Você viu alguns canais aí tentando nos atacar aqui, porque eles têm inveja dessa força que a gente conseguiu juntos, dessa batalha que a gente conseguiu juntos. A união também causa inveja. A união de pessoas que reuniram para fazer a coisa certa também causa inveja. Então, pense bem quando uma pessoa está falando de você. Se a pessoa está falando porque ela lhe quer bem, lembre-se de uma coisa. Os seus amigos, às vezes, quando eles estão preocupados com você e é um amigo de verdade, ele vai até te falar, às vezes, alguma coisa que não é tão agradável aos ouvidos. Ele vai te falar, olha, cuida mais da sua saúde. Olha, não faz isso. Isso é uma questão de um amigo. Agora, você vai ver também que existem pessoas que não são nem suas amigas. São pessoas que nunca estiveram ao seu lado no momento do seu crescimento. Mas eles vão te criticar e criticar muito. Então, esse tipo de pessoa isola da sua vida, porque ele não merece estar com você. Beleza? Vamos às notícias, então? Não, enrolei muito. O pessoal fala que eu enrolo muito e enrolo mesmo. Eu gosto desse momento aqui que eu faço o vídeo com vocês. Olha só essa notícia agora, gente. Aqui, ó. Do Jornal Extra. Além da dor da perda, longa espera por uma pensão por morte do INSS. O que a gente tem para falar sobre a questão da pensão por morte? Dois pontos aqui basilares. Primeiro, você passa por uma perda. Aquela pessoa que esteve ao seu lado, companheiro, pai, mãe, se vai. E você tem que encarar essa perda. Só que não bastasse isso, em alguns momentos, você tem que enfrentar longos processos para poder estar recebendo a pensão. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso para vocês. A prometida rapidez na análise dos requerimentos de benefícios feitos pela plataforma digital Meu INSS, criada em 2017, não saiu do campo das ideias. Atualmente, existem 2,5 milhões de pedidos esperando a concessão do Instituto Nacional de Seguro Social em todo o país. Essa imensa fila de requerimentos estão as pensões por morte, que chamam a atenção de Guilherme Portanova, advogado da Federação das Associações de Aposentados do Estado do Rio de Janeiro, Farperj. Segundo a entidade, esses pedidos passam de 153.293 processos. Em março de 2020, para março de 2021, 224.293 processos. Um aumento de mais de 40%. O que eu quero alertar? Foi feito um acordo entre o Ministério Público, a Justiça, a USF e o INSS, onde autorizou a dilação de prazos para fazer o pagamento dos benefícios. Então, eu quis trazer essa matéria para te mostrar o seguinte. Olha só o tanto que as pensionistas estão sofrendo pelas políticas públicas atuais. Primeiro, teve a reforma da Previdência. Antes, a pensionista, ela está numa instabilidade, ela está numa condição financeira base ali. O que acontece com ela? O marido ganha, vamos pôr aí, 3 mil reais por mês. O marido falece, ela cai para metade, mais 10%. Então, ela vai ganhar mais ou menos 1.800 reais. Ela cai a renda dela, ela perde um ente querido. Mas não bastasse isso, 224 mil processos esperando. Pela regra, em 45 dias a pensão tinha que estar sendo liberada. Agora, com esse novo acordo, até 90 dias. Ajudou? Foi um acordo para te ajudar? Não. Foi um acordo simplesmente para impedir o advogado de entrar com o mandato de segurança e conseguir um aliminar na Justiça. Mas lembra que tem muita gente que entra no administrativo sem advogado e não vai para a Justiça depois. Infelizmente, tem pessoas que ficam 4, 5, até 7 meses sem receber a pensão, esperando um parecer no administrativo. O que a gente está tentando fazer para resolver isso? Vai ter uma reunião no Conselho do INSS tratando dessa pauta aqui. O Natal Léo já entrou em contato com a gente. E a gente quer esclarecer aqui para vocês e ver se o INSS age um pouco mais com isso. Mas eu vou te falar que eu não acredito muito que vai ser efetivo. Estou sendo honesto com vocês. Por outro lado, a questão da pensão cair os valores. Uma pessoa que recebia 3 mil reais de repente cai para 1.800. Imagina o baque econômico que essa pessoa passa. Então, a gente propôs uma PEC que já está na mão do senador Everton Rocha. A gente tem um grande apoio. Alguém que está me pedindo muito para esse projeto andar é a Ieda Gaspar. E a gente está fomentando esse projeto para ver se a gente consegue retornar o status anterior. Se acha justo a pensionista ter o seu valor reduzido, já não bastasse os critérios de idade. Esse aí até que eu me calo. Acho justo. Mas o critério de valor, isso foi um golpe muito duro com as pobres das pensionistas. Vamos lá. Tem mais pautas aqui para vocês. Segunda, Receita Federal já abriu consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda na segunda-feira. Então, olha só. Mais de 3,4 milhões de contribuintes já podem ir lá e pesquisar para ver se a sua restituição do imposto de renda dos aposentados já está lá. Aposentados acima de 60 anos tem prioridade e acima de 80 tem super prioridade. Então, se você tem mais de 80 anos, pode ter certeza que o seu lote, a sua restituição está aqui. Tá bom? Então, vou passar rápido na mensagem aqui para não ficar muito maçante para vocês. Mas se você tem mais de 80 anos, com certeza está lá. E o pessoal com mais de 60 anos é bem provável que esteja lá também. Vamos falar do 13º salário, pessoal? Ótimo. Vamos lá. 48 horas, Dindim está na conta, gente. Amanhã, esse mesmo horário, você pode dar uma olhada lá que o dinheiro vai estar na conta. Olha só. Final 1, dia 25 de maio. Para quem ganha até um salário mínimo. Para quem ganha mais de um salário mínimo, não vai estar lá não. Só dia 1º de junho. Só dia 1º de junho. Mas o que eu quero esclarecer para vocês? A data, vocês já sabem, a gente já fez vários vídeos tratando desse tema aqui. O que eu quero trazer para vocês de diferente a partir dessa pauta? O que eu quero trazer para vocês de diferente é que eu quero explicar para vocês que se você passar do valor do teto, que é 3.100 e poucos reais, para quem tem mais de 65 anos, ou 1.800 e alguma coisa, para quem tem menos, você vai ser tributado com o imposto de renda. Esse é o primeiro ponto. Então, se você tem um valor maior e observar que na segunda parcela, vai ser a partir da segunda parcela, veio a menos, dá uma olhada que provavelmente você incidiu na tabela do imposto de renda. Por que eu estou falando isso aqui? Porque nem sempre vêm esses descontos do imposto de renda. Quando o 13º vem, é um crédito maior e você incide ali no imposto retido da fonte. Só que, às vezes, você tem direito à isenção desse imposto. Tem uma lista de doenças, eu vou deixar para um outro vídeo, mas tem uma lista de doenças que te dão direito à isenção do imposto de renda. Eu vou esclarecer isso aqui para vocês em um outro vídeo, mas dá uma olhada, pesquise aí na internet a lista de doenças que dão direito à isenção, dependendo do que você tem até o direito à isenção, e mesmo assim está pagando. Como eu disse para vocês, eu ia trazer aqui também uma manifestação que teve em prol do presidente da República, Bolsonaro, um motocasso. Eu vou colocar o vídeo aqui e depois eu quero o comentário de vocês. Eu quero aqui que vocês deixem um comentário. Segundo a Globo, a gente tem menos de 500 motos. Olha aí, galera. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha lá. O viaduto, ó. Olha. O viaduto na passarela. Caralho, muita gente. Agora, pessoal, eu tenho uma pergunta para você e eu quero que você deixe aqui nos comentários. E eu vou deixar meu comentário também. Vocês sabem que eu não sou de fugir da raia. Vocês viram a quantidade de pessoas aqui, tá? Fazendo ali as manifestações. Pro Bolsonaro, foi chamado de motocasso. Como disseram, a Globo anunciou que não tinha nem 100 motoqueiros. Tá. Claro que tinha muito mais. Mas agora, na sua opinião, durante um período de pandemia, uma aglomeração dessa, todo mundo sem máscara, você concorda ou não concorda com esse motocasso. Fala aí. Eu já vou te deixando claro, tá? Quando acerta, eu elogio. Quando erra, eu critico. Essa é a vantagem de ser independente. E eu te digo, eu acho fora da curva uma manifestação dessa durante um período de pandemia com UTIs lotadas. Então tá. Não vai para a balada. Se você for para a balada, se você for para a festinha, você não vai achar UTI. Agora, para uma manifestação, será que vai ter UTI? Se você for para uma manifestação e tiver que ir para o hospital pegar a Covid, a nova cepa está aí. Lá no Maranhão já foi encontrado. Minas Gerais também. Minha opinião é, isso aqui é uma aberração, tá? Me desculpem. A democracia merece manifestações. Mas tem que saber a hora certa. A hora que a vida, a vida tem que se sobrepor à questão do seu, sua liberdade de ir e vir, tá? E da vida do outro. Por quê? Porque eu que me cuido em casa, às vezes você que se cuida em casa, vai chegar na UTI e lá não vai ter vaga para você. Porque alguém que não se cuidou, chegou antes de você. E você vai chegar mais perto do papai do céu por culpa de irresponsáveis. Essa é só a minha opinião. Se eu tiver errado, pode colocar seu comentário aqui. Não tem problema, tá? Foi só a minha opinião. Quando acerta, eu elogio. Eu acho que foi um tremendo de um erro, tá bom? Vamos lá. Por fim, para encerrar, eu disse para vocês que hoje é dia 24 de maio e que, na data de hoje, tem uma comemoração e que eu mandava um abraço especial para Araguari, lá no Triângulo Mineiro. Araguari é a capital nacional do café, gente, tá? E é uma cidade que me acolheu muito bem. E dia 24 de maio, dia do café. Quem gosta de um cafezinho aí? Quem está tomando um cafezinho comigo agora, às 7 horas da manhã, assistindo esse vídeo aqui e tomando o seu cafezinho? Coloca aí o seu comentário aí e diz se você gosta de café e se você sabia que hoje, dia 24 de maio, era dia do café. Eu não sabia. Um abraço para todos de Araguari, tá? Um abraço para todos que gostam de um cafezinho aí, tá bom? Se você gostou dessas informações, foi útil para você, curte, compartilha, passa para o próximo aí, para a gente poder disseminar essas informações ao máximo para você. Combinado? Abraço pessoal, fica com Deus e até o próximo vídeo.